A Samsung lidera de braçada esse pequeno segmento de mercado Então agora eu tenho números aqui da Counterpoint Research Que mostram como é que está a divisão desse market share Samsung hoje tem 62% do mercado de telefones com tela dobrável Ela é seguida pela Huawei com 16% e pela Oppo com 3% E aí outros fabricantes menores completam aí os 18% restantes O que a gente pode perceber é que até então você tem o predomínio de empresas asiáticas A entrada do Google representa a primeira companhia ocidental E principalmente uma companhia norte-americana a apostar nesse tipo de modelo Um ponto que chamou a atenção também, aliás já vem chamando desde o início É a questão do preço Desde o início os modelos da Samsung, embora hoje ela tenha mais de um modelo Mas os modelos lançados tinham um preço bem mais salgado Bem acima do que a gente estava acostumado a ver Mesmo para os smartphones topo de linha E o Pixel Fold do Google está seguindo essa tendência O preço anunciado para essa pre-order é de 1.800 dólares Podendo chegar um pouquinho mais de 1.900 dólares na versão com 512 GB de armazenamento De fato é um valor bem alto E aí isso nos dá o tom de como esse mercado vai se comportar daqui por diante Eu não vou falar especificamente do lançamento do Google Não acho que esse telefone vá revolucionar Aliás o Google tem um histórico ruim com relação ao lançamento de hardware A gente em poucas ocasiões viu algum hardware do Google que tenha obtido alguma relevância Talvez hoje com alguns modelos de smart speakers Ou talvez com o Chromecast Você tem aí alguns equipamentos, alguns lançamentos de hardware Que tenham obtido algum sucesso e alguma penetração junto ao público No geral o Google é muito bom em software Em hardware a gente sempre teve produtos até interessantes Mas produtos que nunca decolaram Muitos deles aliás E aí E aí E aí Obrigado.